Não paramos. Estamos on. Boas práticas no uso dos serviços de apoio ao cliente. Mais do que nunca, para que o país funcione, todos nós precisamos de utilizar bem as redes de comunicações e de uma forma responsável. Os serviços de apoio ao cliente poderão ser afetados. As boas práticas podem evitar problemas e prevenir avarias. Evite a sobrecarga das linhas telefónicas de apoio para assuntos com pouca urgência. Use preferencialmente canais digitais, como app e área de cliente, no site e e-mail. E sempre que possível, recorra às perguntas frequentes. Seja tolerante com os tempos de resposta, dado que os serviços críticos terão prioridade. Deslogue-se às lojas apenas em caso de absoluta necessidade, cumprindo instruções e respeitando as distâncias de segurança. Não paramos. Estamos on. Saiba mais em e-portugal.gov.pt